Música De destruir um filho de Deus Só tem uma única maneira Não tem duas nem três É induzir o filho de Deus ao erro Então, aí vem o segundo lembro Quando nós não temos a certeza do passo que nós vamos dar Fique no mesmo lugar Você está no lucro Não dê nenhum passo Se você não tiver certeza absoluta Depois de consultar a Deus Que Deus está dando a volta Se você ficar paradinho ali no mesmo lugar Você não está perdendo nada Jesus disse que Ele gostaria que Jerusalém fosse como um cintinho Debaixo das árvores da galinha E nós, os filhos de Deus Nós estamos a... O gavião está estreita Dos filhos de Deus Para que a gente possa sair de baixo Das asas da galinha Numa distância Aonde o gavião, após medir Ele sabe que ele vai dar um ragam E aquele cintinho Já chegou em determinada distância Que mesmo ele correndo a toda velocidade O gavião pode ver que ele vai pegar aquele cintinho O gavião não desce Se ele não tiver calculado milimetricamente Que aquele cintinho não vai chegar Correndo até debaixo da asa da galinha Antes dele dar um rasante para capturar Se o gavião desceu Já era Se não pegar o cinto, pega a galinha Aí que está Ele não enfrenta a galinha Incrível, né? Ele não enfrenta a galinha Ele pega o cinto E ele teria condições de ter mais forte com a galinha Mas a galinha no ato de descer meu cintinho Ela se torna mais forte que o gavião Ela não permite Que o gavião leve o cintinho Então ele fica ali, parado E esse gavião é satanás Esperando Que a distância que a gente saia da presença de Deus Seja suficiente para ele nos capturar Então a gente tem que ter Tem que pensar muito antes de tomar a decisão Muito Todas as vezes Que o povo de Deus Caiu nas garras de satanás Foi dessa maneira Ele foi induzido ao erro E na grande maioria das vezes Foi induzido ao erro Criando que estava fazendo a vontade de Deus Criando que aquilo ali que ele estava fazendo Era algo que Era bem intencionado A boa intenção Ela não é A garantia que nós estamos dando parte de Deus Então Vamos então Abrir oficialmente O congresso Meus irmãos Esse congresso Ele é um congresso De liberança Nós Quando nós Quando eu comentei que nós Marcamos o congresso No braço Foi porque nós Tínhamos e temos o desejo De estarmos unidos Para que unidos Possamos estar fortalecidos Orientados Cheios da presença de Deus E preparados Para as nossas guerras individuais E diárias Nós temos guerras individuais E diárias Na nossa família No nosso trabalho No campo pessoal Conosco mesmo Estamos querendo evoluir Aos olhos de Deus E ao evoluir Nós nos deparamos com a nossa natureza Que é que nós Que nos agride Que nos humilha Que nos ofende Às vezes nós a vencemos Às vezes ela nos derrota Então nós temos lutas diárias E Infelizmente Nós Nem sempre Nos conscientizamos Que temos que pegar um pedacinho do nosso dia E separar para Deus A gente acha as coisas normal Começa o dia Tomamos o nosso café Daqui a pouco o telefone toca Daqui a pouco é hora do trabalho E aí Pisca e acaba o dia Não falamos com Deus Não lemos a Bíblia Não pensamos em fazer Determinada coisa De outra maneira Porque não paramos para repetir Então Muitos poucos De nós Mesmo os mais espirituais Têm a consciência Que nós Temos que unir A nossa natureza humana Com o poder e a perfeição de Jesus O diabo vai falar assim Não, não preciso Você está bem Está tudo bem Você está Você não está em pecado Você não está fazendo nada De tão grave Você está bem Pode passar um dia Sem estudar Sem ler Mas aí Entrou menos azeite E um dia A gente vai Para o lugar de reserva Então Ler a Bíblia Estudar Refletir Orar É diariamente Diariamente Assim como a gente Atende as nossas necessidades básicas Diariamente Alimentação Necessidade fisiológica Hábitos que nós temos A leitura da palavra de Deus Ela precisa ser diária Então Nesses eventos Nós Recebemos Mais azeite do que o normal Então Esses eventos Ele Algumas coisas ali Que não está entendendo Na nossa vida Aí Deus usa Uma pessoa Que não necessariamente É a pessoa Que está ali Palestrando Muitas coisas Acontecem Informalmente No café da manhã Na brincadeira Saudável Entre irmãos Naquele momento Que a gente Vira para o irmão E fala Pô, você foi com essa dificuldade Aí o irmão fala Pô, que irmão Eu já passei por isso E olha Eu venci Dessa maneira Então ali a gente Vai pegando Um pouquinho de azeite E sai daqui Mais forte Né E a gente Nesse congresso Vai sair ainda Muito mais forte Muito mais forte Porque Além das sete visões Que nós vamos estudar E vocês vão ver Pela Bíblia Que existe um paralelo Tremendo Tanto com a Apocalipse Quanto com os nossos dias E na medida que vocês Verem esse paralelo Ser tão grande Vocês vão depositar Até que Essas sete visões Elas começam agora Em 2016 Vocês vão perceber Isso por vocês mesmos Ao lerem E estudarem A palavra de Deus Então Dentro do cronograma Espiritual do congresso Além da gente Estar ajudando O nosso irmão Jorilton Né Na tarefa de alimentação Isso por si só Eu estava comentando Com o Jorilton No carro É o seguinte Ele me disse Que recentemente Ele passou Por uma tribulação Uma tribulação Traição Uma tribulação Traição De um suposto Irmão Da terra Né E eu estava comentando Com ele Abrindo um pequeno parênteses Antes de falar do cronograma Do congresso Eu estava comentando Com o Jorilton Que nós Não devemos ser Imaturos De acreditar Em Satanás Que nós não teremos tribulações Reparem Tribulações Eu não falei Eu não falei Derrotas Eu não falei Vergonhas Eu não falei Dívidas Eu falei Tribulação A tribulação Nada mais é Do que uma prova A qual Tem como função Principal Aprovar Ou Reprovar Deus Ele não precisa Disso Porque Deus Ele é Onisciente Ele não precisa Nos ver Em determinada situação Porque Ele sabe Como nós vamos reagir Mas todo o universo Não tem o atributo Que só Deus tem Que é a Onisciência Os seres celestiais Não podem vir Que está dentro de nós Então Se Deus pegar A Ana O Wesley A L E levar para o céu Sem que os anjos Possam contemplar O que está dentro de nós Eles vão questionar Deus Senhor Aqui conosco Habitavam seres celestiais Eles foram expulsos E agora Durante mil anos A pessoa está trazendo Terráqueos Para cá Nós somos terráqueos E Esses terráqueos Nós não temos a certeza Que ao estarem aqui Eles não vão reproduzir Falando No carioquês Claro A lambança Que Satanás fez Quem me garante Então O que garante É Deus permitir Que nós passemos Pelas tribulações E elas servem Tanto Para que o universo Que tem a terra Como um palco Paulo disse Que o nosso planeta É o palco É o espetáculo O espetáculo De todo o universo A palavra Mundo Que está na tradução Significa cosmos Paulo estava dizendo Que nós somos O espetáculo Para todo o universo Então Isso serve Para mostrar Para o universo Quem de fato De verdade Alcançou Ao nisso A natureza humana Com o poder de Deus Uma transformação Verdadeira E quem não alcançou E também serve Para isso Para que a gente Possa ser purificado Mediante Essas tribulações Então Nós Temos que estar Conscientes Todos nós Isso é importante A gente entender Nós temos que estar Conscientes Que A tribulação Ela Vai fazer parte Da nossa vida A tribulação Ela Não pode Ser encarada Como E como ela vai Se acentuar Ela não pode Ser encarada Como algo Que Deus permite Que aconteça Conos Porque Ele nos ama menos Porque Ele não está Preocupado Com cada um de nós Nós temos que ter Consciência Que O mundo Que nós vivemos Ele está Num estágio De Grande Apostasia Diante de Deus Não só O mundo ímpio Mas o mundo cristão O mundo religioso Então nós temos Que entender Que Nós vamos Ter Presta atenção Nós vamos Ter que aprender A sermos Felizes A sermos Plenos A termos Paz A estarmos Saciados Alegres Rindo Em Meio Meio As tribulações Se a gente Esperar Para ser Feliz Quando a Tribulação Acabar Sabe o que Vai acontecer Nós vamos Viver até a volta De Cristo Infelizes E mais Propensos A sermos Enganados Por Satanás Porque Ele Vai usar As tribulações Para nos Colocar Contra Deus Quando Os apóstolos Estavam Atravessando O mar Da Galileia E essa É uma cena Que Mais Ilustra O que Nós estamos Falando Quando os apóstolos Estavam Atravessando O mar Da Galileia Eles Reagiram A tribulação Que Era Uma Oportunidade Deles Crescerem Na fé De Eles Serem Aprovados E Estarem Aptos A avançar Na Escolinha Do Senhor Jesus Na Irmã Felipe Na Escolinha Do Senhor Jesus Eles Estavam Numa Prova E Estavam Sendo Ali Estavam Tendo Uma Excelente Oportunidade De Avançar Na fé Era Uma Coisa Boa Eles Estavam Ali Ao Lado Do Filho De Deus Do Rei Do Universo Será Que Existe Um Privilégio Maior Para Uma Criatura Do Que Estar Ao Lado Do Senhor Jesus Ele Não Tinha Que Estar Reclamando De Absolutamente Nada Mas Eles Reagiram Como Muitos De Nós Reagem Diante Dos Problemas A Gente Vira Para Deus E Eu Não Estou Dizendo Que Jesus Está No mesmo Patamar Que O Pai Mas Tem Os Atributos A Gente Vira Para Deus Como Eles Viraram Para Jesus Fala Vem Cá Oh Deus Tu Não Está Preocupado Comigo Não Essa É A Maneira Que O Diabo Quer Que A Poxa Eu sou Tão Bacana Eu faço Tão Bem Para As Pessoas Eu Evangelizo Eu Prego A Palavra De Deus Poxa Deus Está Vendo Que Eu Estou Quase Afundando Estou Afundando Na Dívida Na Doença Estou Afundando Na Família Cadê Deus Então E Jesus Estava Ali Com Então Nós Agora Eu Pergunto Para Vocês Eles Poderiam Ser Felizes Ali Poderiam 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 Né Eles Poderiam Jesus Chamou Eles De Homem De Pequena Fé Eles Poderiam Eles Mesmos Terem Dado Hora Daquela Tempestade Que Era Satânica Eles Poderiam E Ali Eles Evoluiriam Né Ou Se Eles Não Têm Essa Fé E Muitas Vezes Nós Não Temos Essa Fé Não Estamos Cheios De Fé Poderiam Cariosamente Chamar Jesus Por favor Acorda A gente vai Afundar Ajuda A gente Jesus Levantaria Ajudaria Levantou Ajudou Eles Sendo Agressivos E Ofensivos Fé Ficando Que Importa Que Morramos Afrontando A Jesus Como Quem Diz Pô Você Não Quer Deus Eu Só Não Quer O Meu Bem Eu Estou Com Problema Na Família Estou Com Problema Na Minha Vida Pessoal Na Minha Vida Só Não Quer O Meu Bem Se Eu Quisesse O Meu Bem Você Me Ajudava Então Nós Temos Que Aprender Que Daqui Até O Dia Que Nós Tivermos O Privilégio De Ver Jesus Voltando Nas Nuvens Do Céu Nós Vamos Viver Em Meias Tribulações Aí Nós Vamos Ter Duas Opções Ficar Murmurando Ficar Reclamando Ficar Triste Com Deus Achar Que Deus Não Se Preocupa Con Núcio Ou Despertar E Ver Que Deus Está Do Nosso Lado Do Nosso Lado Basta Que Nós Ou Possamos Exercer A fé Que Ele Nos Deu Ou Que Possamos Chamá-lo Para Nos Ajudar Né Então Eu Estava Comentando Isso Com Ele Que Nós Temos Que Aprender A Viver Em Meio As Tribulações Não Pedir Para Deus Tirá-las Do Nosso Caminho Porque Assim Como Uma Criança Evolui Na Idade Escolar Ela Evolui Através Da Prova Agora Quando A Criança E Não Se Preparou Para Prova Aí A Prova Vai Ser Algo Problemático E O que Que É Estudar E Se Preparar Para Prova É Nós Todo Dia Estamos Refletindo Na Palavra De Deus Não Adianta A gente Dar Desculpas Que É Muito Ocultado Que A A Gente Está Dizendo Sabe Que Nós somos Mais Importantes Para Deus Do Que Deus Para Nós Só Tão Importante Pública E O Funcionário Lá Do Palácio Do Planalto Quem é Mais Importante Então Nós Não Somos Mais Importantes Do Que Deus Se A Gente Para Para Estudar Deus Não Vai Parar Tudo Para Estar Lhe Conosco Para Nos Ajudar Nos orientar Então Nós Temos Que Estar Preparados Para Essas Tribulações Para Essas Provas Que Fatalmente Virão E Vamos Decidir O que Vamos Decidir Ser Felizes Mesmo Durante Tribulação Vem a Tribulação Se a Gente Estiver Encarando Dessa Maneira A Gente Vai Ser Grato A Deus Olha Realmente Eu Preciso Evoluir Como Ser Humano Tem Algum Aspecto No Meu Caráter Que Tem Que Ser Aprimorado Eu Estou Em Processo De Aprender Existe Algo Em Mim Que Eu Não Estou Conseguindo Administrar Eu Reconheço Que Por exemplo Seguir Me Provocar Eu Fico Irritado Eu Preciso Passar Por Um Processo Aonde Eu Vou Ser Irritado Eu Vou Ser Ofendido E Eu Vou Conseguir Respirar Fundo Ficar Sereno Depois Que Você É Aprovado Você Mesmo Fica Surpreso Positivamente Com Você Você Fala Nossa No Passado Se Eu Fosse Afrontado Dessa Maneira Eu Sairia Do Espírito E Partiria Para Cima Da Pessoa Mas Poxa Eu Reagi Completamente Diferente Eu Estou Vendo Que O Meu Caráter Está Sendo Trabalhado Então A Gente Ao Final Disso A Gente Vai Falar O Que Poxa Obrigado Senhor Eu Não Saberia Disso Se Eu Não Passasse Pela Tribulação Ok Abertura